O grande personagem dessa cerimônia foi o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, Carlos e Eduardo. Eles não foram citados objetivamente, nem o Alessandro de Moraes citaram, mas eles foram os grandes personagens, porque ambos falaram das agressões da democracia durante essas eleições promovidas pelo Bolsonaro e promovidas pela internet, pela rede de internet, comandada pelo Carlos Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. A outra questão que também torna eles os grandes personagens dessa cerimônia foi o Alessandro de Moraes ter dito que serão responsabilizados, ou seja, serão integralmente responsabilizados todos aqueles que tiveram participação nos atos antidemocráticos. Ou seja, há risco sério, se forem integralmente responsabilizados, há risco sério de prisão de alguém da família Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro a partir dos inquéritos sobre atos antidemocráticos, na medida em que eles de fato tiveram participação, incentivaram, o presidente estava incentivando até o último discurso dele. No último discurso, o presidente Bolsonaro disse que não é ele que vai mandar as pessoas pedirem a intervenção do Exército, mas que as pessoas, sugeriu que as pessoas devem tomar alguma atitude, que afinal são elas que devem tomar uma atitude. Então, é o grande personagem desse evento, o Lula. Mais uma vez se emocionou e se emocionou dessa vez. Quando lembrou, imediatamente após lembrar da emoção dele, nas primeiras fotos, lembrou que está saindo da prisão, que depois de tudo, dos atos do Sérgio Moro, da Lava Jato, de tudo o que passou, e que essa redenção dele é uma redenção das forças democráticas contra o obscurantismo. Eu acho que é essa a mensagem que passam os dois, que passam o Lula, passam o Alexandre de Moraes, basicamente tendo como centro, personagem central, o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria até que vocês comentassem, porque comparando o discurso do presidente Lula no dia 30 de outubro, logo depois do resultado das eleições, que ele proferiu logo após Alexandre de Moraes decretar que ele havia ganho, as eleições, para o discurso de agora, aquele momento foi um discurso mais positivo, propositivo, mais leve, conciliador. E esse discurso que acontece agora, no momento em que ele está montando o seu gabinete ministerial, no momento em que a transição pega fogo, é um discurso de responsabilização de Jair Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro. Ele começa, como vocês mesmos colocaram, falando que agora a democracia está de volta, o que parte do pressuposto que a democracia tinha ido passear durante a gestão Jair Bolsonaro. Como é que vocês veem esse momento agora em que Lula, não estou falando do Alexandre de Moraes, mas em que Lula prega, ele coloca alguns pregos no caixão da gestão Bolsonaro, deixa claro, dá nome aos bois. Tem algum porquê dessa mudança de discurso? Isso tem a ver com algum planejamento que ele está tendo já para o ano que vem, a forma como ele vai abordar o governo? Thaís? Você está muda? Pronto. Pronto, voltou. Você acabou muito bem observado. Eu também senti essa diferença, e eu pensei exatamente no seguinte, o discurso do presidente Lula, o presidente eleito, diplomado agora, foi também um acerto de contas, foi o momento de colocar os picos nos isem, foi o momento de responsabilização. Por que ele não fez isso no primeiro discurso? Foi um discurso, como você falou, mais suave, mais conciliador, mas também mais precavido, saca a moto, porque, veja, lembra que na reta final das eleições, o presidente Bolsonaro e o seu grupo, eles fizeram aquela tentativa de boicotar alguns grupos de eleitorado petista, tirando ônibus ou dificultando o acesso dos ônibus aos locais de votação, todo mundo se lembra disso. E a reação do PT naquele momento não foi de ir para a briga, muito pelo contrário, eles tentaram minimizar essa manobra do governo, e minimizar por quê? Isso ficou muito claro depois, porque eles não queriam cair na cilada do Bolsonaro de, a pretexto de que, então, teria havido uma tentativa de boicote às urnas, a eleição fosse invalidada. Então, o PT, muito espertamente, tomou muito cuidado com essa situação, não fez um grande escândalo em torno disso, justamente para não dar esse pretexto para o governo entrar com uma ação que anulasse as eleições ou tentasse fazer isso. A mesma coisa, no discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, porque eleito não é diplomado. E, como a gente bem salientou aqui, os especialistas convidados salientaram, essa cerimônia de diplomação é a validação de todo o processo eleitoral. Ou seja, agora o presidente Lula não só é um presidente eleito, mas é um presidente diplomado, e, portanto, não há contestação possível na justiça eleitoral. Dado que não há contestação possível, é hora, então, de botar os pílios dos lindos. E eu senti também essa mesma coisa que você disse, ele, além de fazer um discurso emocionado, e além de elogiar o STF, e elogiar o TSE, e o povo brasileiro e tudo, ele também chamou o Bolsonaro da XIX, sem citar os nomes, como vem de Sutales, sem citar os nomes, ele acusou e responsabilizou o governo Bolsonaro por tudo que foi feito e que ele considera injusto nessas eleições. inclusive os ataques democráticos e a perseguição aos eleitores e eleitores evangélicos, por exemplo, que isso houve em grande escala. Então, acho que foi também uma questão estratégica aguardar esse momento da diplomação para só, então, fazer um discurso mais agressivo e que, de alguma forma, responsabiliza o outro lado pelos delitos e pelos crimes que ele começou. Tales, quer sua posição sobre isso? Acrescentando ao que disse a Thaís, além do cuidado que houve no primeiro discurso, no discurso logo após a vitória, também há que se ver que logo após a vitória os bolsonaristas foram às ruas com a incitação do Bolsonaro, o incitamento do Bolsonaro e o Bolsonaro incitando as pessoas a que os bolsonaristas irem para as ruas contestarem o resultado das eleições. Então, houve um movimento bolsonarista logo após as eleições de contestação radical das eleições, indo aos partéis, pedindo que houvesse uma intervenção federal, que, na verdade, era uma intervenção militar, não existe intervenção federal, era uma intervenção militar, pedindo intervenção militar, e a essa atitude cria-se a necessidade de uma ação maior da justiça, porque aí é crime claramente contra o Estado de Direito. Eles estão querendo, estão chamando para um golpe, estavam se mobilizando para um golpe e o presidente da República ainda no cargo, querendo que as pessoas fossem para as ruas, aquelas coisas de esperar 72 horas, etc. Então, o caso é esse. Houve, no primeiro momento, um cuidado, e no segundo momento, tem uma reação a uma atitude beligerante, muito forte, do bolsonarismo. Agora, essa atitude vai acalmar. Eu acho que o sinal que o presidente Lula deu com a escolha dos ministros é um sinal de que as regras que ele estabeleceu no primeiro discurso devem ser mantidas. Ou seja, ele pretende negociar. Ele escolheu ministros, negociadores, para ficar em torno deles, especialmente os principais ministros, e ministros com características de negociadores, para dar o recado de que vai, sim, governar para todos os brasileiros, independente de se votaram nele ou não.